Aí Frank, possa com nós aqui comer uma costelinha de porco assada no rolete? Vem com costela ao bafo também, gosta? Enrolando, hein? Só encostar. Como que tá aqui, ó. Só encostar. Deliceiro. Frank, ó. Só encostar, quarto dos amigos. Olha como que tá aqui, ó. Só vim. Olha o gaúcho aí. Só cê é outro. Me dá o tomate na carne. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Olha que bora. Muito obrigado.